Alguém ama você Alguém ama você Sem ele não podes viver Jesus é esse alguém Você Eu conheço ele Ele nunca vai te decepcionar Ele estará sempre pronto para te abençoar Jesus Esse é o nome Ele estará sempre pronto para te abençoar Ele estará sempre pronto para te abençoar Ele estará sempre pronto para te abençoar Jesus Ele estará sempre pronto para te abençoar Alguém ama você Esse alguém ama você Sem Ele não podes viver Jesus, desce ao Deus Yeah!